O Marmitex da Ivonete tem preços especiais em marmitas, salgados, bolos e pratos prontos. Planeje seu espaço como sempre sonhou. Venha dar forma aos seus sonhos em Florindo Móveis. Parcelamos em até 48 vezes. Carreta carregada perde os freios e tomba na BR-146. Aconteceu o acidente na BR-146, no quilômetro 416, próximo à cidade de Guaxupé. Segundo o Devanir Carlos da Cruz, de 42 anos, ele seguia de São Pedro da União, sentido a Guaxupé na carreta Mercedes-Benz LS19-29, de Hortolândia, carregado de óleo animal em baixa velocidade. Um momento em que percebeu que os freios haviam esquentado e não funcionaram, não tendo como realizar a curva, vindo a tombar o cavalinho e, posteriormente, a carreta. O SAMU esteve no local e realizou a imobilização da vítima, que foi levada para o hospital de Guaxupé. O corpo de bombeiros também foi chamado para verificar e tirar o óleo derramado na via, sendo que uma máquina da Prefeitura Municipal de Guaxupé foi até o local e colocou terra para evitar outros acidentes. O caminhão não foi retirado da via devido ao risco de outros acidentes, sendo realizada, assinalizada a rodovia e somente ao amanhecer o caminhão seria retirado do local. Quer saber tudo o que acontece na região? Procurem nas redes sociais Magai e Vila TV.